Música Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com a comissão da verdade. É difícil, vocês sabem, para quem viveu aquele período, a gente, certas coisas. Mas eu quero falar um pouco sobre a nossa militância e depois o período da prisão. Quando eu vi, eu sou de Urgoiana, viu? Eu sou de Urgoiana, eu vim para Porto Alegre, 1º de janeiro de 1959. Por que existe tanto pobre aqui em Urgoiana? O que é isso? Por que tem gente que não tem? Eu não começo aquela indagação, coisa de criança, que tu vai perguntando. Nós não tínhamos que expungir, de uma forma muito didática, de uma forma que uma criança de 10 anos pudesse entender. Bom, ali começaram as minhas primeiras aulas de marxismo. Ali, naquele momento, aqueles tiros que passaram voando, aquelas balas que passaram voando, acima da minha cabeça, dos meus colegas, e nós estávamos deitados em cima do telhado, fugindo da pauleira, lá de cima a gente enxergar a pauleira em frente da prefeitura, entendeu? Ali não passa a prefeitura. Ali foi que eu decidi pegar em alas. Porque eu cheguei à conclusão que não adiantava fazer um movimento pacífico, como a gente vinha fazendo, só de debate, de contestação, distribuindo um panfleto, fazendo, escrevendo em parede, falando. Sabe que não adiantava. A população, por exemplo, enxergava o que estava acontecendo. E nós não estávamos ali também para brincadeira. A gente estava querendo fazer uma revolução. Então, aí, e lutando também pelo direito democrático, mas elas queriam fazer uma transformação social. E, na época, a gente estava imbuído, tem que ir atrás de uma luta armada, a gente podia fazer um enfrentamento da ditadura. E eu só escutava gritos. Gritos. Domingo não tem expediente externo. Aí, de noite, é que eles me levaram lá para baixo. Aí, me encapuçaram, me levaram lá para baixo. Mas, me deixaram. Acho que isso faz parte da tática também deles, de tortura. Aí, me levaram lá para baixo. Aí, é que eu fui lá para baixo. E, me encapuçada. E, quando me tiraram o capuz, eu estava dentro de uma sala escura, totalmente escura. E, em que eles me levaram só uma luz, bem focada no meu rosto. Então, aquilo que eu fuzco, eu não enxergo as pessoas de uma forma de mente, que está atrás, assim. Tu vê um desloufo, tu não conseguia definir. Porque aquilo que eu fuzco, assim. E, aí, começaram a fazer pergunta, fazer pergunta. E, daí é que... Aí é que eles deram, botam o choque elétrico, a maricórdia. Que é aquela maquininha que eles levam nas mãos, inicialmente, com um dedo, outro dedo. E, aí, conforme a voltagem, o que o teu corpo fura, assim, e dói tudo, dói. Porque, te dá... Te dá... Os músculos da gente se contraem, assim. Então, dá uma dor muito forte muscular, assim, quando a perna. Aí, eles passaram a só torturar eu e o Gustavo junto. Não contaram mais o Martínez. Aí, era só eu que estava aí. Eles passaram a torturar a mim, para fazer o Gustavo falar. E ao Gustavo, para fazer eu falar. Porque essa tortura era pauleira. Era pendurar no pau da arara. Era pauleira, com choque. Era palavrões. Uma das vezes, ele dava a desada... Porque as torturas ficavam piores, depois que o Mariano desveio. Depois que o Mariano desveio. O corpo que ele tocava, ele doeu muito. Ele fazia... Eles faziam a gente ficar, por exemplo, parada, com os braços erguidos. Horas, na mesma posição. Tu fica todo dormente, os braços ficam todo dormentes. Dói, acaba te dando... Dá uma dor violenta nos braços. Ficar assim, parada com o teu parente, com os braços erguidos. Conforme as horas que tu está ali, nessa posição. E se tu baixasse, tu levava uma paulada. Te dá uma dor, dor, dor nos braços. Violenta. E para a gente que é mulher, né? Para a gente que é mulher, sempre eles pegavam o pesado na parte sexual. Ficavam pesado nessa parte. Porque a nudez... Pô, eu tinha 21 anos na época. E são várias formas de fazer tortura. Várias. Por exemplo, se eu ia no banheiro... Eu não podia ir no banheiro sozinha. Não me deixava ir no banheiro sozinha. Então, para ir e urinar ou defecar qualquer necessidade biológica... Eu tinha que ir com um brigadiano junto. E o brigadiano se negava a ficar de costas. Então, eu tinha que ir urinar e ficar na frente do brigadiano, na porta aberta, o cara me olhando. Se eu fosse tomar banho... A mesma coisa. Então, eu passava... Eu ficava assim, eu ficava me contendo para não urinar e coisas... Algumas vezes, eu sempre me urinava nas calas na hora da tortura. Porque com o choque elétrico, eu te urina toda. Dá choque elétrico nos genitais. Sabe? E para ir tomar banho, era o tipo da coisa assim, para desmoralizar, te botar para baixo. Aí, tu vai tomar banho, o cara fica te olhando, tu pelada, tomando banho? Então, não dá. Eu não tomava banho. Porque tu está ali na mão do topo da dor, que não tem vontade. É uma coisa. Fica sendo uma coisa. Não tem vontade de nada, não de governo. É uma sensação horrível, viu, gente? Eu juro a vocês que é uma sensação horrível. Como sequela disso eu tenho hoje, eu sou uma pessoa que prezo profundamente a minha privacidade. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu não consigo urinar ou evacuar na frente de outra pessoa. Sabe? Nem gosto de ter de pé. Eu sou uma pessoa que... Sou muito ficar em casa. Adoro rua, adoro festa, adoro... Mas eu sou muito reclusa, sabe? Acho que é com muita decorrência de tudo isso daí. E mais a prisão, então. Eu fui mandada para o Marca Peretier, junto com a Yara Prado, a Maria Aparecida Donda Falcão, que era casada com o Rui Falcão, na época, e fazer uma... Como é que se diz? Uma revista íntima, daquela que ela bota a mão dentro da tua vagina, do teu reto, que é outra humilhação. Entendeu? Porque, pelo amor de Deus, eu estava presa não sei há quanto tempo lá no Dobris, o que eu ia estar carregando dentro da vagina e dentro do ânus? Fala sério. Aquilo ali é para ti mais uma humilhação. A tortura é lá permanente, sabe? Nos atos dos agentes, sabe? E aí, nós ficamos... Fiquei ali, me deixaram naquela cela. Depois, no outro dia... No outro dia, não. Algumas horas depois, é que eu vi as vozes, vi que as urlias estavam por ali. Aí, a gente começou a se bater, bater na parede, assim, para se identificar, se confirmar. Bati aqui, a outra respondia lá, porque nós fomos todos isolados umas das outras. Nós fazíamos outras coisas também. Nós tínhamos conseguido fazer uma rede de colaboração dos brigadianos que davam guarda lá no presídio de Madre Beletier e lá nas ilhas. Porque, principalmente naquela época que eu fiquei sozinha no Madre Beletier, os companheiros lá que estavam na ilha ficavam preocupados até com a minha saúde mental, o que estava acontecendo com a Martinha. Aí, um dos companheiros ficou responsável por fazer debate político comigo por cá. Tem certo tipo de tortura que eles fizeram. Que é meio... Que é ruim de contar. Mas é... Que é essa que tem a ver com a questão sexual. Eu só quero dizer para vocês... Eu não me sinto em condições de escrever, tá? Porque isso me faz um mal treinamento. Só quero dizer para vocês o seguinte. Que, em função disso, eu fiquei... Eu fiquei com... 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 Trauma. Tá? Com trauma. Com trauma. Durante um período que... Eu agradeço muito ao meu... Eu já escrevi isso até uma vez. Eu agradeço muito ao meu ex-marido. Que é o pai dos meus filhos. Porque ele teve uma paciência comigo. Que vocês não podem imaginar. Porque eu não conseguia transar. Eu não conseguia... Por causa das violências que eu sofri lá. Não sei. Eu não consigo falar. Vocês me desculpem. Eu não consigo falar. Ai, é muito duro, gente. Eu começo a viver tudo de novo. Não sei se... Vocês podem ver que eu fico fazendo volta. Mas tem certas coisas que eu não consigo. Por favor. Por sua. Sim, sim. Eu... Não tu queres completar ainda. Eu quero só... Tá. Eu só quero completar uma coisa. Eu era muito jovem. Tinha 21 anos. Estava na faculdade. Estava no segundo ano. No terceiro ano na faculdade. Eu conhecia um veterinário da URGS. E... Mas uma coisa eu aprendi. Assim como eu descobri esse lado... Esse lado nefasto do sadismo do ser humano. Porque as pessoas... Eu conheci pessoas extremamente sádicas. O principal deles era o Paulo Marianes. Que foi quem mais me torturou. Foi o Paulo Marianes. De ele ensinar, inclusive... Isso eu quero colocar. Ele nos usou como cobaia. O Gustavo e o Francisco Machinesco como cobaia. Explicando para o... O inspetor lá. Como fazer tortura. E ele... Ele... Nós servimos, inclusive... De aula prática dos caras. Nosso corpo era aula prática. Os caras treinaram o nosso corpo. Mas, por outro lado, em contrapartida, eu conheci, eu vivenciei uma grande solidariedade. O companheirismo extremo, os companheiros. Que eu até me emociono. Porque, hoje em dia, é tão difícil de encontrar na vida pessoas tão solidárias. Eu acho que... O que nós acabamos de ouvir hoje é um relato para a história. É um momento fundamental na história do Brasil. E na história do Estado do Rio Grande do Sul. E história presente. Isso não é uma história passada. Essa é a história nossa, da minha geração. Da geração dos pais de muitos anos de novo. Eu sou Célia Pinto, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro da Comissão da Verdade do Estado do Rio Grande do Sul. E esse encontro que está acontecendo aqui, essa audiência pública, ela é fundamental. Ela está sendo fundamental, porque está acontecendo no Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta, que é um dia de conquistas. E nós estamos muito preocupados em trazer ao público, em trazer à sociedade civil, exatamente o que aconteceu com as mulheres. Como é que foram as mulheres que foram tratadas nesse momento tão complicado que foi um momento de tortura, um momento de ditadura, um momento de terrorismo de Estado. Eu acho que o que está se mostrando aqui hoje, o que vai se mostrar com os outros depoimentos, é que nós vivemos, durante o período da ditadura, um terrorismo de Estado. E isso é muito importante para toda a sociedade. Anê Zé, primeiro, parabéns pela coragem, pelo desprendimento, não só no tempo da repressão, como também agora, de enfrentar todos esses fantasmas, lá nos esqueletos que estavam no armário, que parecem com tanta força. Então, Deus, parabéns. Eu quero dizer que o fato de estar integrando a Comissão Estadual da Verdade, está me fazendo passar por um constrangimento terrível, eu estou me sentindo muito mal com o fato de que não tinha percebido essas ocorrentes, essas coisas, sabia, a gente não via a voz pequena e tal, eu fazia parte da Comissão, ele se identiza, passo frio aqui para falar aqui mesmo, então a gente não via a palavra, mas a gente nunca se preocupou e ia a fundo com essa história. Então, o que está vindo agora, o que aparece agora nos depoimentos de vocês, esses corajosos que estão depondo agora, efetivamente faz com que a gente fique até com o sentimento de culpa, portanto, a omissão, né? Era muito fácil, nós temos livros lá, eu li o Capital dos outros livros, tanto, não entendi nada, tanto para mim, né? E me evoluiava disso, nós dizia, ah, eu li o Globo do Mar, não sei o que você puder e tal, né? A rosa de Mochengou, o Deus do Deus, e tal, mas não fazia nada. Por exemplo, para o lado do Mar, um cervejinho, um cafezinho e tal, depois da a famosa esquerda festiva, né? Que havia naquela época. Então, eu quero registrar isso, para mim é importante, é uma questão que eu queria fazer publicamente, mesmo com um oportunidade, mas para dizer assim, quando isso está sendo importante para mim. Meu nome é Aramis Nassip, sou membro da Comissão Estadual da Verdade, e atualmente exercendo as funções de advogado criminalista. Estamos vivendo um momento, até pouco tempo, inimaginável na história política do Brasil, qual seja a de ouvirmos mulheres torturadas, com destaque especial pelo Dia Internacional da Mulher, que ocorre hoje. A parte da manhã, de tamanha emoção, que nos leva a fazer uma reflexão em torno de tudo aquilo que aconteceu durante os anos de ferro, né? Eu costumo dizer que a gente lamenta de ter vivido naquele tempo e não ter sentido isso que ocorria. Havia uma suspeita leve, mas ninguém imaginava que fosse tamanho o horror, como nós ouvimos no depoimento de hoje, de manhã, e com toda certeza doeremos hoje à tarde. É importante para que isso não se repita mais, para que a história seja resgatada, a verdade seja exposta, e quem sabe, né, se alcance até os responsáveis com uma exemplar punição. Porque a violência contra os direitos humanos foi uma coisa, assim, selvagem, que aconteceu naquele período. Eu queria fazer, então, em nome do Comitê Carlos de Ré, a leitura desses requerimentos. Comitê Carlos de Ré da Verdade da Justiça, em audiência pública, no dia 8 de março de 2013, e da Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul requer o estabelecimento formal de uma lista oficial de cidadãos mortos no Rio Grande do Sul, de cidadãos desse Estado, mortos fora do seu território, inclusive no exterior, como resultado de ações de terrorismo de Estado realizadas pelo regime civil militar brasileiro entre 61 e 85. Igual procedimento em relação às vítimas do crime continuado de sequestro e desaparecimento forçado ainda em curso. Igual procedimento em relação às vítimas dos crimes de sequestro, privação ilegal continuada de liberdade, tortura física, psicológica, violência sexual, ocultação de cadáver e privação de defesa jurídica. Idêntico comportamento quanto aos mesmos crimes, incluída a deportação ilegal de cidadãos brasileiros e estrangeiros no interior dos países, entre os países que participaram da chamada Operação Condor. Fixação de uma lista formal dos responsáveis por cada um de tais crimes na condição de executores, facilitadores, omissos, mandantes, cúmplices e acobertadores em todos os níveis de cadeia de mando hierárquico, seja civil, militar, judicial, policial, autárquica, cartorial, médico legal, prisional, legislativo ou como resultado de articulação entre eles. Declaração formal em relação aos cidadãos responsáveis pelos crimes acima delincados de sua condição de executores oficiais do crime de lesa humanidade, conforme convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Que a oitiva das testemunhas seja acompanhada por representantes da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e Comitês Civis, na mesma condição de depositários da memória de informações completas e abrangentes, para qualificar e dar densidade aos testemunhos com interação imediata no curso dos depoimentos, respeitado o sigilo apenas em caso excepcional. Que a Comissão Estadual da Verdade assuma como seu dever a elucidação de todos os casos em parceria com a Comissão Nacional da Verdade, retirando das vítimas o ônus de petição, busca e prova. Que a Comissão Estadual da Verdade determine com mais com a brevidade uma política normativa de busca, preservação, guarda e acesso a todos os arquivos pertinentes. Que a Comissão Estadual da Verdade tenha como foco principal o conjunto orgânico da repressão massiva ocorrida entre 70 e 73, declarando caracterizado o terrorismo de Estado. Que o relatório final, além da expressa caracterização da ocorrência de terrorismo de Estado e de crimes de lesa humanidade, conste as necessárias orientações para que se faça justiça. Então, essa é a manifestação do Comitê para essa atividade. A gente também parabeniza aqui a Inês Maria Serpa, a Martinha, pela coragem do testemunho e também pela grande ajuda que nos deu com a identificação da Penitenciária Feminina Madre Peretia, que foi um local de tortura aqui na nossa cidade. E a gente apresenta nesse exemplo da identificação do Peretia uma parte do trabalho que a gente realiza no Comitê. E a gente fica aberto à Comissão Estadual da Verdade para viabilizar no que for possível, do que nos competir, a conquista desses objetivos que são de toda a sociedade. E abertos a todos vocês para quem quiser conhecer o nosso trabalho e participar da nossa militância por memória, verdade e justiça. O atentado contra a sede da entidade dirigida por Felipe Santa Cruz exige a mais séria tomada de medidas por parte do Ministério da Justiça e do Governo Federal, pois revela a disposição de certos setores de voltar a usar a mesma violência que destruiu a democracia em 1964, que se viciou com a tortura, o sequestro, o assassinato, o desaparecimento, a perseguição e o abedotamento a milhares de brasileiras e brasileiros durante décadas. A impunidade dos crimes de ontem estimula os criminosos de hoje. A atual democracia exige respostas oficiais e que os delinquentes que ora a sede e o pavio dos atentados sejam identificados, julgados e percebam que não tem mais lugar em nosso país. A verdade foi, a memória é, a justiça será, comentei Carlos de Ré. Eu agradeço mais uma vez, Martim, a tua presença aqui, que nos estraeceu tanto e nos comoveu tanto. Eu sou Carlos Frederico Azele, defensor público, coordenador da Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul. A Comissão Estadual da Verdade está muito satisfeita, tanto com a afluência de público, um público muito representativo que tivemos, como especialmente com a qualidade dos depoimentos que já colhemos pela manhã e colheremos agora no começo e no final da tarde. Com isso, nós cumpriremos dois objetivos. Aquele que é o objetivo principal do nosso trabalho, que é a investigação sobre as graves violações a direitos humanos ocorridas na ditadura militar em nosso Estado, e também a devida homenagem às mulheres, no Dia Internacional da Mulher, com o depoimento de três bravas mulheres gaúchas que resistiram à ditadura e, principalmente, às violações de direitos humanos que sofreram e não as fizeram esmorecer. São mulheres bravas, combatentes, que superaram as violências sofridas e que hoje são profissionais liberais muito bem conceituadas e inseridas na nossa sociedade. Martinha, uma avaliação deste momento que a gente está vivendo com a Comissão Estadual da Verdade e Nacional? Olha, eu acho, eu tenho a convicção de que a criação da Comissão Nacional da Verdade e das comissões estaduais, como a nossa aqui do Rio Grande do Sul, é de fundamental importância para que a gente busque a verdade sobre o que aconteceu naquela época da ditadura militar, dos excessos cometidos pelo Estado brasileiro. E é necessário, eu tenho a esperança, de que os nossos depoimentos, os nossos testemunhos, as pessoas que viveram naquela época, tragam subsídios que permitam que as comissões, tanto a nacional quanto a estadual, resgatem a história, que hoje não é contada, para que a gente possa contar para o povo brasileiro o que de fato aconteceu nos porões da ditadura, que muitos que viviam naquela época de repente não se davam conta do que ocorria. Então eu acho que é necessário que isso seja feito, que essa história seja resgatada, seja contada, não com o intuito de fazer vinganças, não, não é esse o objetivo. É porque eu acho que a história tem que ser contada para que amanhã ou depois ela não se repita. Fatos como esses, numa situação de estado de exceção, como o que aconteceu aqui na ditadura. É isso que eu espero. Então eu acho que a história tem que ser contada para que amanhã ou depois ela não se repita.